Um dia eu escutei Meu pai chorar e a todos culpar Seu coração se quebrou E ele tentou se recuperar E minha mãe jurou Esquecer tudo o que passou Daí em diante promete Nunca mais cantar Sobre o amor Querida, você é a única exceção 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 E talvez eu sempre soube Que o amor nunca vai durar Talvez temos que achar Um jeito de sozinhos ficar Sobrevivi assim Tendo uma confortável distância Até agora achei que Estava bem com a solidão Mas eu nunca quis Entregar meu coração Você é a única exceção 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 E mais eu juro que Eu já tentei Confiar e não tenta fugir Mas me prove Quando o dia amanhecer Que você sempre estará aqui Você é a única exceção 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 E agora estou começando a acreditar E agora estou começando a acreditar